Atenção! Atenção! Um bandido internacional fugiu e precisamos da ajuda de todos vocês para prendê-lo. É a peste suína africana. É uma doença grave, com alta taxa de imortalidade, que afeta os porcos domésticos e selvagens. O bom é que não afeta a nós, os humanos. Atualmente, não existe vacina para parar a doença, e se chegar perto dos porcos, será um enorme desastre. Ele é um bandido muito resistente e poderoso, que sobrevive durante meses no meio ambiente e principalmente na própria carne do porco e nas suas embalagens. Este bandido se move de várias formas. Através da comida que damos aos porcos, através de sapatos, roupas e ferramentas de trabalho e através de outros animais que chegam na fazenda. Em qualquer cidade que existe suínos, existe o risco de ter um bandido causando prejuízo na alimentação e na economia. Para piorar, a peste suína africana pode se disfarçar no meio de outras doenças. Por isso, um veterinário ou um agrônomo são os únicos que conseguem confirmar a existência deste bandido através de exames. É preciso ter muito cuidado com os teus ruínos e com os dos teus vizinhos. As autoridades precisam da ajuda de todas as pessoas. Você é muito importante para conseguir parar este bandido. Fique em alerta e notifique um veterinário de confiança e as autoridades do seu país sobre qualquer suspeita. Fique em alerta e notifique um pedaço.